Provável escalação do Botafogo contra a Chapecoense, jogo marcado às sete e meia da noite. Na Arena Kundá. No gol. Gatito Fernandes. Dupla de Zaga. Gabriel e Joel Carli. Meio de campo. Cícero, João Paulo. E, Alex Santana. No ataque. Juan. Diego Souza. E, Igor Cássio. Essa provavelmente deve ser a escalação do Botafogo contra a Chapecoense. Na Arena Kundá.